Olá, muito boa tarde! Vamos realizar a partir de agora o sorteio de um garrote do Zan Sprite. Aí são 25 que estão concorrendo, 25 pessoas que compraram o ponto aí desse sorteio, né? E vai, a partir de agora, ficar aí na torcida, porque nós vamos proceder aqui o sorteio desse garrote aí, ó, de aproximadamente 6 arrobas. Vou chamar aqui o Guilherme para meter a mão ali na caixinha, onde estão os 25 números dos concorrentes que estão aí aptos para o sorteio. E a gente vai, nesse momento, né? Enquanto o Zan Sprite está aqui, o nosso amigo Zé Augusto de Abreu, o Zan Sprite está balançando aqui. E agora ele vai abrir aí a caixinha para que o Guilherme possa pegar aí o ganhador desse garrote, um garrote gordo aí, ó, para você fazer aquele churrasco, para você fazer negócio. E aí vamos agora abrir aqui o número. Vamos lá, vamos conferir quem é esse número. Aqui a lista, a gente vai conferir depois aqui na lista quem é o ganhador. Está aí o Zan Sprite, vamos conferir. O número 25. O número 25, vira aqui um pouquinho, está ao contrário, Zé. Isso, 25, o número 25. Vamos conferir aqui qual é o número 25 aqui na lista. Osvan, é isso? Osvan. Olha aqui o contato dele, a gente não vai mostrar o número do celular dele aqui, só o final 95. Portanto, o Osvan é o ganhador aí do garrote. Lá de Jacobina. É Osvan de Jacobina, exatamente. É o que eu conheço também. Portanto, é o ganhador. E aí ele, vocês puderam conferir aqui o sorteio feito aqui na mais absoluta clareza, para que todos pudessem acompanhar. A gente vai divulgar nas redes sociais do Portal FM Notícias, esse sorteio aí do Zan Sprite. Parabéns aí, Osvan, ganhador do garrote. Boa tarde.